Olá pessoal de casa, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Joel Corrêa e o vídeo de hoje é pra você. Isso, você mesmo que tá sentindo que o seu cabelo tá parecendo uma laç... ...sora ou um arame farpado. Então, galerinha, eu estava por aí dando uma volta e de repente um creme pulou na minha frente. E aí eu pensei, hum, será que esse creme é bom? Será que esse creme compensa? Porque o preço dele é legal. Porém, será que ele realmente vale a pena? Que eu acho que é uma situação que todos vocês passam de ir ao mercado e de repente um creme pula na sua frente. E o creme que pulou na minha frente hoje foi esse creme. Velho, esse creme todo verde e neon pulou na minha frente. Ele é muito grande, olha gente, não sei se tá focando. Tipo, ele é quase do tamanho da minha mão, mas tá focando. Olha só, gente, eu acho que a letrinha ficou meio torta aí pra vocês, não sei. Mas tudo bem. Esse creme aqui, que me chamou minha atenção, pulou na frente. Eu quero saber se ele é bom. Aí eu comprei e testei. Olha o tanto que eu já usei desse creme. Cara, o cheiro dele me agrada bastante. A consistência dele já me agrada tanto. Que eu achei ele um pouco molinho. Mas isso não significa nada. Pois é, pessoal. Então, eu achei esse creme. Parece que ele é bom de preço. Dez reais, vamos supor. Então, pessoal, antes de vocês comprarem um creme, é bom vocês darem uma leitura na parte da frente do creme, na parte de trás do creme. Pra absorver as informações que o fabricante está querendo passar pra você. Esse creme específico, da HelvaZone e Avacate, ele está escrito aqui, ó. Cabelos fragilizados e quebradiço. Como eu já tenho uma certa experiência, aqui eu já tiro as minhas conclusões. Já você não tem. Mas, ajudando você a pensar antes de comprar, esse é o meu objetivo. A ajudar vocês a pensar antes de comprar. Esse creme, como todo creme baratinho, ele já vem específico o que ele tem na composição. Esse aqui fala que ele tem abacate. Abacate é uma fruta oleosa, certo? Como ela é uma fruta oleosa, leva a entender que esse creme tem óleo. Entende? Abacate, óleo. Então, quais são os cabelos que precisa de óleo? É sempre bom você fazer essa pergunta. Será que o meu cabelo precisa de óleo? Então, você vai observar pequenos critérios que dizem se o seu cabelo precisa de óleo. Por exemplo, Um cabelo natural que precisa de óleo sempre é o cabelo cacheado ou afro. Eles são naturais e precisam do óleo. Por quê? A sua raiz produz uma certa oleosidade natural que vai lubrificando, lubrificando, lubrificando. No passado, eu acredito. Isso aqui, gente, é só uma exposição. As pessoas, elas não tomavam banho com frequência, igual nós tomamos. Não lavavam o cabelo com frequência, igual nós lavamos. Porque hoje em dia o povo quer estar muito cheiroso, quer estar muito limpinho. Graças a Deus isso, né? Imagina como seria no passado. Pois é. Como a gente lava demais o cabelo, esse óleo natural não dá tempo dele chegar na ponta. Principalmente nas meninas que têm o cabelo muito comprido. Agora imagina, até esse cabelo daqui da raiz, até ele chegar aqui embaixo. Vai levar um tempão até ele fazer aquele caracolzinho, até chegar lá embaixo. Entendeu? Então, a empresa pensou, vamos repor esse óleo. E quem vai dar esse óleo? Esse creme aqui. Não só esse. Tem outros também. Mas eu vou fazer um vídeo separado desses cremes barato. Porque a gente brasileiro gosta de creme barato. Então, esse creme aqui vai ser cabelo cacheado e afro. Ele vai repor a oleosidade do seu cabelo. Só que, tudo vai depender do tempo que ele vai ficar na sua cabeça, vai depender do shampoo, vai depender do nível de ressecado que tem o seu cabelo. Tá bom? Gente, isso aqui que eu tô ensinando é pra você saber comprar no mercado. Não é que tá substituindo um cabeleireiro. Gente, cabeleireiro é insubstituível. Tá bom? E, gente, observa outra coisa. Quando vocês foram comprar um tratamento pra cabeça de vocês, que seja ele barato, e no supermercado, o que vocês fazem? Você compra o shampoo e o condicionador do mesmo. Gente, sempre do mesmo. Porque o fabricante, ele criou ali uma linha desenvolvida que um abre e o outro fecha. É um casal. Não tem como você separar um casal. Tá bom? E, nesse caso aqui, que é o creme de hidratação, que não é um condicionador, esse daqui você pode usar diferente. Você pode usar vários cremes. Você pode ter uns cinco cremes desses, se você querer, na sua casa. Pra você fazer um cronograma capilar. Por ele ser baratinho, dá pra você fazer direto. Mas ele não vai substituir cabeleireiro. Ok? E aí você vai no cabeleireiro de vez em quando. Então, quando você chegar no mercado e comprar esse creme, lembre-se, ele é pra cabelo cacheado. Tudo que tiver óleo vai ser pra cabelo cacheado. Ok? O critério é esse. Ó, quais são os cremes que tem óleo que vem na minha mente agora? Manteiga de caretê e óleo de tutano e abacate. São os três cremes principais pra cabelo cacheado. Tá bom? Só que vai ter outros fatores que vão modificar essa estrutura. Por exemplo, às vezes você é uma mulher de cabelo cacheado que tem luzes. Então, esse creme aqui vai ser pro seu cabelo, porém, você já tem luzes. Então, você vai precisar fazer uma reconstrução. Então, no caso, você vai ter que ter dois cremes. Um pra cabelo cacheado e o outro pra reconstrução. Mas, assim, você não vai usar todos os dias esse creme. Tá bom? Você vai fazer assim. Usar um dia um, um dia o outro, um dia um, um dia o outro. Ok? E sempre o shampoo primeiro, a máscara depois e depois o condicionador. Gente, a minha ideia é essa. Talvez vai ter outro cabeleireiro que acha outra forma mais legal. Mas, eu acho que se você condicionar antes do creme, o creme não vai fazer função nenhuma. O condicionador fechou as cutículas, o que vai passar por ali? Eu acho que nada passa por ali. Tá bom? Então, eu acho que passa a máscara antes do condicionador. Essa é a minha opinião. Se você acha que é diferente, deixa um comentário aqui embaixo. É bom saber a opinião dos outros. E o condicionador, pra mim, no meu ver, o condicionador é somente pra selar. Vamos dizer se ele vai selar as propriedades do creme. Essa é a minha opinião. Mas, nenhum fabricante até hoje eu vi fazer essa sequência. A não ser os kits profissionais tem a sequência. Mas, os cremes de supermercado não tem. Então, falando pra você, eu indico pra minhas clientes usar o shampoo, a máscara e o condicionador. E pra finalizar, um creme de pentear. Ah, mas o meu cabelo é muito oleoso. Use um creme de pentear mesmo que seja só uma beiradinha e use só na ponta. Ok? Ou um reparador de ponta, se você preferir. Tá bom? Mas, gente, o processo é esse. Ok? Falando aqui desse creme. Tá bom? Eu gostei desse creme. Tá? Vai ter gente que vai falar, ah, esse creme não rola no meu cabelo. Ok. Por exemplo, que nem eu falo, o nosso cabelo, ele tem gosto próprio. Ele tem gosto próprio. Vai ter gente, ah, o cabelo não tem gosto. Mas, ele tem sim. Na minha opinião, ele tem, gente. Na minha opinião, cada um tem a sua. Eu acho que o cabelo, com o passar do tempo, ele se acostuma com o uso de um produto só. Então, o que você deve fazer? Seu cabelo é cachado? Você usou esse creme, e não se deu? Você vai caçar outro pra cabelo cachado? Não precisa você ficar, ah, esse daqui é pra cabelo cachado? Eu vou ter que usar ele pra sempre. Eu vou morrer usando ele. Não. Você pode usar o óleo de tutano. Você pode usar o óleo de... manteiga de caretê. Tá bom? E, se o seu cabelo for liso? Gente, esse creme tem óleo. Cabelo liso não precisa de óleo. Gente, ele não precisa. Cabelo liso, ele é macio, já por natureza. A natureza fez o cabelo liso macio. Se ele tiver uma pontinha seca, é melhor você cortar do que você usar isso aqui. porque se você usar esse creme num cabelo liso, meu amor, ele vai ficar duro, ele vai ficar pesado, ele vai ficar oleoso. Você vai ter que lavar... Você lavou o cabelo de manhã quando for à tarde, seu cabelo tá minando gordura. Tá? Isso vale pra quem tem cabelo cachado. Gente, quem tem cabelo cachado não usa creme pra cabelo liso. Jamais. Nada pra cabelo liso. Tá escrito aqui no roto para cabelo liso, você foge. O seu cabelo cachado ele precisa de óleo. Muito óleo. Muito. Só que, gente, não aqui. Na raiz. Aqui, ó, você não usa nada. Mesmo sendo cacheado. Ou senão, seu cabelo vai ficar puro óleo aqui e bassoura aqui embaixo. Esse creme, quando você for usar, você menina, vai pegar o seu cabelo, jogar ele pra um lado, pegar ele. Gente, não enfia a mão aqui dentro. Você pega ele e vai passando aqui, ó. Massageando. dando umas batidinhas, joga pro outro lado e dá umas batidinhas. Vai apertando. Vai apertando, apertando esse cabelo, porque o cacho precisa ser apertado pra ele não desmanchar. E vai apertando. Depois você enrola e coloca numa touca e deixa 15 minutos. Gente, aqui tá falando pra deixar 15 minutos, então você só deixa 15 minutos. Você não deixa 30 minutos. Porque isso aqui é uma composição ácida. E composição ácida, ela também resseca o cabelo. Tá? Não é só produto alcalino que resseca, não. Produtos ácidos também resseca se ele passar do tempo. Porque o cabelo tem um certo tempo de pausa ali. Passou daquilo, já não presta mais. Tá? Então, resumindo. Gente, eu gostei desse creme. Pelo preço dele, eu achei ele bom. Se você querer enriquecer mais esse creme, você pega ele, tira ele daqui de dentro, coloca numa vasilha e coloca outro óleo, coloca um olhinho de argã, se você tiver o cabelo louro. Você coloca... Se você quer que o cabelo cresça, coloca ali uma vitamina A pra ajudar no crescimento. Faz umas massaginhas assim no couro pra ativar a circulação. Pelo menos o povo diz que ativa. Então, se ativa, a gente faz. Tá bom? Basicamente é isso, tá? O critério pra você usar. Leu no rótulo. Tem óleo? Cabelo queixado. Cabelo louro. Claro, tem que cuidar com esse cabelo louro. Se ele for um cabelo louro liso, lembre-se. É só uma migalhinha. Tipo aquela quantia que a gente coloca na pasta de dente. E o cabelo liso precisa estar ressecado. Se ele não tivesse o louro, se o louro não tiver, não usa. Tá bom? Gente, esse creminho aqui, ele é naquelas horas difíceis, sabe? Que você não tem dinheiro. É isso. Tô fudido. Ah, também vou usar cabelo da minha filha. Gente, não usa isso aqui no cabelo da filha de vocês. Criança, no meu ver, como profissional, deve usar aqueles cremes. Tralalá, mamãe e bebê, que é um creme pra criança. Usar esses cremes de adulto no cabelo, eu não acho isso legal. Tá bom? Tem linhas especiais pra criança. Tá? Então, gente, é isso. Eu não sei se eu expliquei direito, porque eu tô começando agora a fazer os vídeos. Talvez eu esqueci de falar alguma coisa. Tá bom? Mas se vocês gostaram do meu vídeo, e se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, vocês podem me perguntar aqui embaixo que eu vou responder. Tá bom? Se eu demorar uma vida inteira pra responder você, saiba que quando eu ver eu vou responder. Tá bom? Então, se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like. Se você quer falar alguma coisa, escreve aí embaixo. Tá bom? E se inscreve no meu canal que eu vou tentar fazer mais vídeos, tá? Esse primeiro vídeo eu falei desse creme e o próximo vídeo eu vou falar de outro creme, ok? Então, tá, gente? Tchauzinho! E aí, A CIDADE NO BRASIL